Chegou ao fim na última sexta-feira em muitas igrejas católicas do país o final da novena da família, comemorada com uma missa especial. Em Cianorte, a paróquia Sagrada Família do bairro Cianortinho organizou a sua celebração nas dependências da Rainha da Paz, uma instituição intimamente ligada à família, onde crianças e jovens que muitas vezes foram abandonados por suas famílias recebem da instituição muito carinho, amor e fraternidade. A celebração foi feita por Padre Carlos, que falou muito sobre o amor que deve existir entre pais e filhos, maridos, esposas e irmãos. A família é acima de tudo, é a célula primeira da sociedade. Sem família não somos nada, a sociedade não é nada. Precisamos ser família, é a nossa origem, é a nossa raiz. E família do jeito de Deus, não do jeito do mundo. Nós somos pais, filhos, unidos, caminhando juntos. E a igreja defende a família. Nós somos cristãos, católicos, e está na palavra de Deus, na Bíblia, assim seguimos documentos da igreja, o magistério. Assim, por tudo, defendemos a família. E Deus no lar, é a igreja doméstica. E assim queremos que todos os fiéis cristãos, católicos, vivam em família e como família. Logo após a Santa Celebração, deu-se início a um grande espetáculo, com mais uma vez a Paróquia Sagrada Família à frente. Diversos jovens e adolescentes apresentaram vários projetos ao público presente. Teatro, música, poesia, pinturas e trabalhos escritos foram as formas das crianças e jovens se expressarem para a comunidade. Claro que o tema família esteve presente. Este festival, promovido pela Igreja Sagrada Família, teve total apoio de vários órgãos do município. Como da Secretaria Municipal de Educação, que através da sua secretária, Neuza Cazaça, esteve representada. Outro apoio incondicional veio da Rainha da Paz, que cedeu prontamente o local. Eu acho que a família é uma coisa muito importante. Se nós queremos bons jovens, se nós queremos boas crianças e bons adultos, nós precisamos ter em si uma boa família. E a Rainha da Paz, claro, está aqui cedendo, aliás, esse salão, porque eu achei muito importante, o último dia da novena, que fosse aqui conosco. Porque Deus é tão bondoso, tem ajudado tanto. E como é que nós não podemos cediar, deixar esse salão aqui, à disposição desse grande número de pessoas. Que louvo a Deus por tudo isso, mas também eu acho muito importante o projeto que nós vamos realizar aqui hoje, que é o projeto de vida dos jovens, das crianças e da campanha da fraternidade, que falou muito sobre os jovens. Então tudo isso nos alegra muito. Agora vamos iniciar já as encenações, os teatros, as poesias, tudo referente a esse projeto. E como diz na oração da Sagrada Família, dai a toda minha família paz, harmonia, amizade, alegria, saúde e coragem nas provações. Viva a família, que Deus abençoe a todas.